Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom Isso não é nada. Não é nada. Nesse país, Nesse país, Nesse país, Nesse país, Nesse país, Nesse país, Nesse país. Isso não é nada. Primeiro país que é grande, que vai ter a avançado na hora, que vai ter a decidido na hora de ter a detrido. A Estados Unidos. Etazine é o primeiro país La meda etita de batay Pou prende depender Eben, jone jodia Li fe yon kombinezon Avec tout país Ki fe alirio Pou yap Me ouvri Pou yon ramase A isen Paske yon e moudlan Anbou lveste ame yon Pou nou kay moui Pou yon Pepe a isen Ki ale na baye deni ou Map di nou sa tre be Nou met prepare nou Baye la pap douce pou nou Ou menm ki poko ale Mbadou pa ale Babine fe ke yon zote Se pa peyi pa pa bonje nou E de Etazine Se premier peyi Etazine A iti te yon debatay Pou te prende depender Les jovenel mou yis te diron Sa la pretou ne met la meda Les Etazine te di non Se paske Jovenel mou yis Patpompwisyon Ki fe yi te oblige Ramase 500 tijen I ramase 500 tijen Pou te komanse Met la miyakampi Ki bat af Foyen la piyi I bat vle yo A yon tre Nan sa te pa bon Les Etazine Patasite Malgre sa Jovenel mou yis Patpompwisyon I te ramase 500 nan la rye Dezempeyi A iti E de Goumen Pou te prende depender Venizela Se sel Venizela Nan 10 peyi Sa yon val Djou la Ki gen la rye Konesyans Avek A iti Ki pa mal Kite nou Ki konen Na ki Kote yi E ki sa nou fe Pou li Troazen peyi Ne gen Kolombie Kolombie Troazen peyi Note yon debatay Pou te prende depender Tui peyi Si a ou se peyi Chi Pou sa kapasite La Kone a e Komplo ou fe Yon detui Nou Ma patse Avou katriyem peyi Pérou Note yon debatay Pou te prende depender Si Pérou Note yon debatay Nou men Esclav noire Note yon debatay Bile nou te fin Pou te prende depender Nou Nou ta yon debatay Nou ta yon debatay E me me koulia Misara Ou met nou Nou ge se ke Yon peyi Gwate Mala Nou ta yon debatay Pou ponen Depantasyon E me koulia La Yon tou Pasyon Genou Nan la Kouye Nou ge peyi La La Grès Nou ta yon debatay Pei la Grès Nou ta yon debatay E nou te konen Pote kakao E E E Al Fè Kado E Pote E Pa Van Non Al Fè Kado Non te konen Pote si Ponou Bayou Ed Bayou E E E Nou pa Ne poti Nasyon Pe Pa Isi Yon Kalijen Non te konen Van Kakao Koton Chokola Nan E poti Ed Bayou Bayou La Grès E E Me Jodi A Me Sa Ou Mèt Nen E Bien Lowe Les Etas Ni Pavle Haiti Gelame A Pase Kona San Ou Pa We Les Etas Ni Tel Mè Kona 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 Si Ou Par Mal Griffin Fè Komple Pou Voy Yon Et Evasion Milti National Haiti Vin Massakri Nou Ou Baye Di Pap Mete Milite Lan Nan 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 Fons Milite San Kap Got Haiti An I Di Pap Voy Sold Haiti Paske Kona 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 Ke Kona 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 Nougue setempeu Bolivie Bolivie Noutal ede batal Weto se a capacidade You fê kom si ou pa wè You fê kom si ou pa wè Bolivie Ota se pei ingrat Se selveneze la ki gen nou la reconnaissance Ki konsa nou fê poule Nougue setempeu Nougue panama ki la Fou a isen la ka yo Fou met ton vizane La panama Noutal ede batal Noute ba wè dèpandas Noute fin pou wè dèpandas Ebe me koulya yo Tout e gra y oublie Sa nou te fê pou yo Noute fin graze La mè franse yo Kase yo Rache yo Se pigou la mè dèpandas Noute bat la mè franse yo Be kounen nou gon paket dirijan Tete a tete Ki bak aleve tete yo Devan Dominiken ki la Sou a yè lan yon ki te foun Conte avek Eh 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 Bokabu tblanch Bokabu tblanch Saint Dome Glan Le laf sali Mousy Imet te tate E você faz parte de sozinha de falar, e você faz parte de sozinha de falar, mas o problema não vai saber como isso, não vai saber como isso, mas o problema não vai. Não vai ser contente, não vai ser contente. Pana-ma, e tem que ser assim como na sociedade, você tem que ter uma parte de milhares além do brasileiro. Nós não teremos como debate, mas sobre a responsabilidade. Nougue Kiba 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 Nú talê de batay Neve Inter Eu te batye de batas Misra etro metu, tout se engrave Nougue P eki, psotipou manje nou la Republik Dominiken Leopat e o Espanhol, e o o Dio, e o Tairi Lino. e o Tairi Lino. Mare e o Tairi Batir, ou Tairi Batir, e o Tairi Batir, e o Tairi Batir. E bem, se for a callos a Haiti. Haiti está a campos nacionais. É porque Haiti está a campos nacionais. a vinte para o seno mega cor. Fio te vinte detui pep seno mega. E mei, kule a mei sa, vou kabout blanche a Benadel la bremen. E wei se nou menm kule a vou lkaze kui detui. Nou tei de dispei sa lo, gome, batay e vou nou retiye yo an ba dan lot nasyon ktev retiye yo. Nou menm pep noua. Le mou dat yo konen son pep ki pli pisan. E non vokou batse nou mega non. Non vokou batse nou mega non. Nou kwal bat yo. Nou kwal bat yo. Nou kwal bat yo. Nou et kwe mou. Nou kwal bat yo. Nou kwal bat yo. Nou kwal bat yo. Nou kwal bat yo. Ok? Nou kwal kraze yo. Nou kwal bat yo. E sakte kon fet pa avan patanye. Se kule a nou kwal bat yo. E mdi nou sa. Nou kwal bat yo. Se lo eksselan. E mei se nou dispei sa nou teye de batay pou pou an debada. Se sakte haitia. Apoio. 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 Obrigado.